No Vale do Aço, a mulher de 42 anos que estava internada em Ipatinga, no hospital Márcio Cunha, desde a madrugada de domingo, não resistiu aos ferimentos. Ela e o marido, de 48 anos, sofreram graves queimaduras durante uma briga que aconteceu na casa onde moravam, na área rural de Marliéria. Miguel Brás está de volta com esse caso, Miguel. Isso mesmo, Saulo. A aparecida Martins, Drummond, de 42 anos, morreu após ficar alguns dias internada no hospital por consequência das queimaduras. De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha contou que os dois estavam em uma confraternização e que decidiram ir para casa. Porém, alguns minutos depois, a mulher voltou ao local onde era realizada a confraternização com o corpo queimado e pediu ajuda. Então, alguns populares foram até a residência do casal e encontraram também o homem com o corpo queimado enrolado em um cobertor. A polícia militar apurou que o casal teve uma briga e que, após isso, os dois jogaram gasolina e atearam fogo um no outro. O casal foi socorrido para o hospital Márcio Cunha, na cidade de Ipatinga. Porém, a mulher não resistiu e morreu. As últimas informações sobre este caso é de que o homem, de 48 anos, permanece internado. O corpo de Aparecida foi enterrado no cemitério de São José da Barrinha, na zona rural de Antônio Dias, na região do Vale do Aço. Eu volto com você, Saulo.